Pares diferenciais são cruciais para muitos layouts, sejam simples ou complexos. Eles ajudam a manter a integridade dos sinais transportados, independentemente da exposição ao ruído. Os traços dos pares diferenciais precisam manter o seu acoplamento, e essa é a razão pela qual o roteamento interativo do Altium mantém as trilhas acopladas independentemente do ângulo de entrada. O Altium garante que seus pares diferenciais estejam acoplados, independentemente de estarmos entrando ou saindo de um pad, ou simplesmente navegando em volta de obstáculos na placa. O Altium Designer torna o roteamento fácil, não importa o tipo.